Prefeito Ulisses Maia Ok, boa noite, mais uma vez o Fato Maringá ao vivo Está chegando o prefeito Ulisses Maia Nós agradecemos mais uma vez a cada um de vocês Nesse momento especial Segundo as pesquisas Vamos permitir que o prefeito possa se aproximar O Edson, o vice-prefeito possa se aproximar E seus familiares, sua segurança Ainda não temos os dados Aqui se fala de uma vitória Obrigada a todos vocês que vestiram a camisa Obrigado a cada um dos voluntários A cada um das pessoas que estiveram com a gente Nesta caminhada E é claro, o nosso prefeito Ulisses Maia Junto com sua equipe Está difícil, a aglomeração é grande E vou continuar fazendo Vamos esperar Uma palavrinha não tem que ter do prefeito A todos que estão aqui Na sequência O nosso prefeito vai estar Vamos lá, olha A imprensa inteira A todos os departamentos de imprensa Os órgãos de imprensa presentes Em cima do prefeito Mais a população, apoiadores Todo o pessoal que trabalhou durante essa campanha Ulisses, Ulisses, Ulisses Está chegando, está chegando Para evitar a aglomeração Mais cedo ou mais tarde A gente vai falar com o prefeito Vamos deixar ele sair um pouquinho O pessoal bastante agitado nesse momento Tem aí a confirmação da vitória de Ulisses Os dados do TSE ainda não passaram de 56,27 Mas os dados extraoficiais garantem que o próximo boletim vai se consolidar aí E a gente vai acompanhar e daqui um pouquinho vamos conversar com ele Vamos ver o que a gente Luciane, aparentemente Assim, esse é um resultado Que para o atual prefeito reeleito É, assim, pode ser considerado o índice de aprovação da administração dele Confirmando que ele se reelegeu como prefeito Podemos dizer que sim Que a população de Maringá Aprova o trabalho do prefeito Ulisses Maia E que pode continuar mais quatro anos administrando o município de Maringá Olha só, vamos sentir um pouco o calor aqui De quem esperou mais de duas horas A chegada aqui do prefeito Candidato do PSD, Ulisses Maia E aí? Mais uma vez Estamos juntos aí, meu filho Estamos juntos Obrigado Oi! É a ajuda de cada aluno Fala, amigão! É verdade, obrigada Opa! Ei, olha o Homem-Bomba aqui ó Olha o Homem-Bomba aqui ó Olha o Homem-Bomba aqui ó Nesse momento o Perfeito Ulisses Maia Está concedendo entrevista A todos os órgãos de imprensa presente Você está então acompanhando imagens ao vivo Aqui do comitê Do candidato do PSB Ormai Já confirmado Como reeleito prefeito Ulisses E está um tumulto muito grande aqui Aguardamos os dados oficiais Do Supremo Do Tribunal Superior Eleitoral Mas Os dados já garantem Essa vitória E daqui a pouquinho a gente vai conversar Com o prefeito reeleito Ulisses Maia A razão do braço do povo Polícias Dinheiro Do braço do povo Eu lembro o prefeito Do braço do povo A razão do braço do povo A razão do braço do governo Bom, a gente vai recuar um pouco e vamos aguardar Porque a aglomeração realmente é muito grande É difícil, é impossível controlar uma situação como essa Agora o Ulisses consegue caminhar um pouco e nós vamos entrar aí Porque a gente tem que tentar fazer também uma palavrinha do Ulisses Vamos com calma O prefeito Ulisses confirma a sua vitória no primeiro turno Estou muito feliz, muito alegre, agradeço a Deus por essa honra Agradeço a população de Maringá que deu mais um mandato Vou continuar honrando com muita ética, com muita moralidade, com muita transparência E sempre com Deus assim, diretando todo o nosso trabalho Prefeito, isso é sinal que a população aprovou a sua divisão Esse carinho da população eu sentia claramente nas ruas durante o tempo que fizemos a campanha A população sempre ao nosso lado, eu sentia esse carinho, essa aprovação Estou muito feliz, agradeço a Deus e toda a população Parabéns, parabéns prefeito Então vamos sair dessa aglomeração total Conseguimos falar que o prefeito Ulisses Maia confirmou a sua vitória aqui no primeiro turno Ulisses Maia é o candidato da prefeito De Maringá para os próximos quatro anos Ligiane Cioma e José Carlos Leonel continuam mostrando para você o calor dessa festa do PSD E também com tranquilidade A todos aqui que puderem abrir o acesso até o caminhão de som Por favor, por favor Vamos conseguir o acesso ao nosso prefeito Para que ele possa conversar com cada um de vocês Para que ele possa agradecer a cada um de vocês Bom, portanto aí imagens ao vivo Vocês acabaram de ver as palavras aí do prefeito reeleito Ulisses Maia Muito tumulto, uma guerra tremenda, muito difícil Aguardamos os dados oficiais Mas se o Ulisses está aqui é porque ele tem dados a seguro Estava com 40 mil votos à frente do seu adversário Ou seja, com 56% Enquanto que o Homero tinha apenas 19,29 Apenas se faz por dizer porque é um excelente resultado Com certeza, um excelente resultado Acho que todos os candidatos mostraram que tem um pouco de força aí E esse resultado do Homero é um bom resultado Já está aqui com sua família Com sua esposa Com seus dois vícios Já está aqui A esposa Ulisses Maia Primeira-dama Eliane Maia A Carolina A Carolina, a Vilha e o Petros O Filho Vamos lá Então, agora a qualquer momento o prefeito Ulisses Maia Estará lá em cima do palanque A família já está presente E nós vamos encerrando com as imagens do prefeito O prefeito que foi reeleito confirmado O prefeito da cidade Chegou Ulisses Maia, está lá Vamos lá Foi Agora nós vamos aguardar um pouquinho Então aí as algumas As primeiras palavras do Ulisses Já prefeito reeleito De Maringá Aqui bastante Muita aglomeração E agora vamos afastar Porque na verdade estão pedindo para se aproximarem Vamos lá com cada um de vocês Vamos se aproximar Muita energia Vamos se aproximar, gente Vamos se aproximar Vamos receber Já está chegando Está aqui, ó Se preparando Graças a Deus Uma aceitação incrível Uma aceitação espetacular Do nosso prefeito Ulisses Maia Vamos lá Vamos lá Pedimos a gentileza As palavras do prefeito Nesse momento Foi só de agrada Especial Está chegando Está chegando Está chegando Olha ele aí Olha ele aí Olha o Ulisses aí Vamos se aproximar Vamos se aproximar Ulisses 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 O prefeito Que está escrevendo Uma nova história Para Maringá Adeus Toda honra E toda glória Obrigado Maringá Obrigado Maringá Obrigado Adeus Foi mais uma oportunidade De servir a nossa gente A abenço A abenço De coração Um de vocês Cada um Que passou A nossa companhia Que confiou Que estimulou Que foi as ruas Que ergueu a pandemia Que defendeu o nosso nome Eu sou eterno E está muito emocionado Ulisses Dizer que o candidato Está emocionado E muito cansado Já se percebia Logo pela manhã Que ele estava Bastante cansado Com essa Com todo esse trabalho Que foi A campanha A campanha A campanha A campanha do bem Falando a verdade E pode demorar um pouquinho Mas o bem Sempre vence E você está acompanhando Ao vivo O discurso Da vitória De Ulisses Maia Muita gente aqui Na Avenida Amalá Acompanhando O discurso Do Ulisses E Muita aglomeração Também né gente A gente está aqui Também se arriscando Estamos trabalhando Infelizmente As coisas são assim E tem uma pandemia Vamos ouvir o prefeito A gente está aqui Uma regração De mãos limpas Uma consciência Tranquila Podendo andar Na rua Olhando o olho A olho Cada um de Maringaense E ter a certeza De que estamos Dedicando Corvo e alma Para trabalhar Para melhorar A vida da nossa gente A sua Maringá tem muito Trabalho pela frente Nós já começamos Já o trabalho Já Vamos trabalhar Firmemente Para melhorar Cada vez A saúde Da nossa gente Vamos fortalecer Cada vez mais A nossa economia Para se dar A vontade Para crescer Mais ainda Gerar empregos E fortalecer A todos Quando De certo Vocês podem Continuar Com o gabinete Sempre aberto Vocês Prefeito de portas Abertas Andando Conversando Com as pessoas Vocês me encontraram Em todos os lugares Eu tenho a certeza Absoluta Para minha família Que chega em casa Todo dia Com a consciência Tranquila Com a certeza De que estou fazendo Tudo o que eu posso Mas tudo mesmo Para honrar a confiança Quando fui candidato Na última vez Eu dizia a vocês Vamos devolver Maringá Para os maringaienses Deus me mandou Continua Mando Marezes Muito obrigado Meu coração Está cheio De alegria E eu vou Deu A vocês A Deus É o maior De vocês E o prefeito Agradece Ao povo De Maringá Por essa Relição E nós encerramos Aqui A nova Dessas eleições Unicípicas Ligianos Senhoras Dizemianos E o caro Voto Maringá Até mais Uma salva De palmas Para Maringá Aplausos 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 Aplausos